Música Marcos capítulo 4 versículo 26 Quando você achar diz amém Jesus prosseguiu dizendo O reino de Deus é semelhante a um homem Que lança a semente sobre a terra Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado A semente germina e cresce Embora ele não saiba como A terra por si própria Produz o grão Primeiro o talo, depois a espiga E então o grão cheio na espiga Logo que o grão fica maduro O homem lhe passa foice Porque chegou a colheita Amém? Agora Só ouve mais uma vez o versículo 27 Noite e dia Estando ele dormindo ou acordado A semente germina Cresce Embora ele não saiba como Amém? Pode sentar em nome de Jesus Quem está falando aqui Nessa palavra É o próprio Senhor Jesus Cristo E quando ele está falando essa palavra Ele está falando para explicar Como que é o reino de Deus E independente se o homem estiver dormindo ou acordado Se a semente for plantada Se ela germinar Ela vai começar a produzir Ela vai crescer Embora o homem não saiba como Então Logo eu já estou entendendo aqui Que no reino de Deus eu preciso ter uma certeza Eu não sei Mas o meu Deus sabe Eu não entendo Mas ele sabe todas as coisas No reino de Deus A primeira coisa que nós temos que entender É que ele é o Senhor Nós não somos os senhores Nós não somos aquele que faz a coisa acontecer Quem faz é ele Amém? O Deus é um só E é ele Não nós Amém? Mas Eu Eu Fiquei sabendo O pastor Me disse que vocês estão Trabalhando Dentro de um tema E eu fico muito feliz Eu amei esse tema Eu amei esse tema E é exatamente Isso que o Espírito Santo está falando Também comigo nesses dias E isso só nos mostra Que nós somos um corpo só Nós somos o corpo de Cristo E o Espírito Santo é um só É o mesmo que atua em Guarulhos É o mesmo que atua em Bauru É o mesmo que atua na nação brasileira E no mundo inteiro E no universo todo É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos Amém? Agora quando nós falamos de crescimento no meio do deserto Crescendo no deserto Parece super estranho Porque ao pensar em deserto Nós pensamos o oposto Mas o reino de Deus é exatamente isso O homem não sabe como Mas vai crescer O homem não entende como Mas vai crescer Então a primeira coisa Quando nós Estamos no reino de Deus Que ele diz aqui Jesus está falando Ele fala de uma semente E a semente Enquanto ela não for plantada Enquanto ela não for colocada no lugar certo Ela pode até ser decoração Uma vez eu vi uma reportagem Muitos anos atrás Da ONU E eles estavam falando sobre Índios Que morreram Por causa de uma doença E esses índios que morreram Por causa dessa doença A ONU tinha mandado medicação pra lá E se eles tão somente Tivessem feito o tratamento Com a medicação que estava disponível Muitos não teriam morrido Mas infelizmente morreram E aí depois Então a ONU Vai lá Faz toda a investigação Foram ver o que aconteceu Aconteceu que Chegou a medicação lá na tribo E só que não chegou ninguém pra explicar E aí o que que eles pensaram Eles não sabiam que aquela medicação Era medicação E muitos colocaram Nas portas Muitos fizeram decoração E era remédio E morreram Com a medicação dentro de casa E o reino de Deus Trabalha com semente Mas semente Se eu não semear Eu posso morrer Com a melhor semente Na minha mão Embaixo do meu braço Na tela do computador Eu posso morrer Com essa semente Colocada como adesivo do carro Como quadrinho Dentro da minha casa A palavra de Deus É viva Poderosa Não sabemos como vai crescer Não sabemos como O que que vai acontecer Mas vai acontecer Se eu entender Que ela é semente E se eu entender Que ela é semente Eu tenho que plantar Nós nunca 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 Poderemos Avaliar O nosso crescimento Espiritual Por quantos versículos Nós sabemos de cor Mas nós só vamos ver O quanto estamos Crescendo com Deus É enquanto que Essa palavra Entrou dentro de nós E ela está crescendo Dentro de nós Pelo poder sobrenatural De Jesus Cristo Mas Eu queria Te convidar Para caminhar Um pouquinho Comigo na palavra De Deus Porque Nós vamos falar Nessa noite Sobre esse crescimento Que é num lugar Totalmente improvável Abre comigo lá Em Hebreus Capítulo 5 Por favor Você está aqui Na igreja? Hebreus Capítulo 5 O escritor Está falando aqui Que todo sumo sacerdote É escolhido Dentre os homens Designado Para representá-los Em questões Relacionadas com Deus Apresentar ofertas Sacrifícios Pelo pecado Ele é capaz De se compadecer Dos que não tem Conhecimento E se desviam Visto que ele próprio Está sujeito A fraqueza Por isso Ele precisa Oferecer Sacrifícios Por seus próprios Pecados Bem como Pelos pecados Do povo Ninguém toma esta honra Para si mesmo Mas deve ser chamado Por Deus Como de fato Foi Arão Agora Ele não fala mais Do antigo testamento A partir daqui A partir daqui Ele não fala mais De Arão Mas ele fala Do nosso amado Jesus Cristo E aí ele diz assim Da mesma forma Cristo não tomou Para si A glória Eu queria que você repetisse isso comigo Cristo Não tomou Para si A glória Guarda isso Guarda isso No seu coração Ele não pegou A glória E colocou Sobre si mesmo Cristo Não fez isso E aí Olha lá Continuando Lendo Cristo Não tomou Para si A glória De se tornar Um sumo sacerdote Mas Deus Lhe disse Tu és o meu filho Eu hoje Te gerei Que negócio é esse Ele está falando De uma glória E ele está dizendo Cristo não tomou Essa glória Sobre ele Mas Essa glória Se manifestou Dessa forma O pai Chegou Para Jesus E disse Você é meu filho Eu hoje Te gerei Não sabemos Como que é isso Mas ele está Dizendo É algo Sobrenatural Jesus Quando estava Aqui na terra Ele não estava Como Deus Ele estava Como homem Então nós temos Que copiar Jesus Antigamente Nós falávamos Assim Para certas Coisas Ah mas Isso é Jesus Jesus é Jesus Eu não sou Jesus E na verdade No reino de Deus Nós temos Que mudar Nossa Linguagem Se Jesus Fez Nós podemos Fazer Também A gente Só tem Que saber Se Jesus Fez Ele fez Se ele fez Eu posso Fazer Também Porque ele Não fez Nada aqui na terra Como Deus Ele fez Tudo como Homem Um homem Cheio Do Espírito Santo E o Espírito Santo Que ressuscitou Jesus Nos foi dado Também Então nós Podemos Então nós podemos ser Pessoas Normais Mas cheias Do Espírito Santo Agora tem uma coisa Que eu quero falar Com você hoje Existe uma hora Que Deus Quer te Cobrir Você não se Cobre Sozinho Você não se Cobre Sozinho Existe a hora Do crescimento Você não Cresce Sozinho E o que é que nós Temos que fazer Então Só nossa Parte Deixa ele Fazer a dele Ele diz Tu és o meu Filho Eu hoje Te gerei E aí Olha lá No versículo 7 Durante seus Dias de vida Na terra Jesus ofereceu Orações e súplicas Em alta voz E com lágrimas Ah, eu já estou Começando a entender Então qual é a nossa Parte aqui na terra Jesus orava Jesus ele Clamava Aqui na terra Pra quem? Pra um homem? Não Para os judeus? Não Para os romanos? Não Para os gregos? Não Ele clamava Ao pai Vai lembrando Se Jesus fez É isso que a gente Tem que fazer também Então ele fazia o que? Ele oferecia Orações E súplicas Em alta voz E com lágrimas Pra quem? Pra aquele que o podia Salvar da morte Aleluia Presta atenção nisso Salvar da morte Salvar da morte Por quê? Porque já tinha uma palavra Sobre ele Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Fica só Mas se morrer Vai produzir muitos frutos Ele sabia Que ele ia ter que enfrentar A terra Ele sabia que ele ia ter que enfrentar A morte Ele sabia que ele ia ter que enfrentar Um sepulcro Ele clamava Em alta voz Com choro Com súplica Não pra homem nenhum Pro pai Porque ele sabia que só o pai Podia salvar ele da morte Aleluia Agora vamos lá Vamos continuar Ele foi ouvido E foi ouvido por quê? Tá escrito também Por causa da sua reverente submissão Submissão por quê? Porque ele sabia qual que era a ordem do pai E a ordem do pai é que ele entregasse a vida dele E ele foi submisso Entregando a vida dele Se você quer Crescimento com Deus Entrega a tua vida Entrega a tua carne Pra morrer Mas clama Aquele que pode te salvar da morte Clama Clama Como é que a gente anda aqui na terra Nós não andamos aqui na terra Tentando falar Mas o que é que Deus vai fazer comigo Não, não, não Essa parte é dele Quando é que Deus vai me exaltar Não, não se preocupa com isso Quando é que Deus vai me honrar Não se preocupa com isso Essa parte é de Deus Jesus foi ouvido Porque ele foi submisso É hora da gente perder pra Deus É hora da gente deixar Deus ser Deus na nossa vida Vamos copiar Jesus Ele diz aqui, ó Sua reverente submissão Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu Pensa numa semente Enquanto tá na sua mão Ela é linda, inteira Você pode colocar ela como decoração Você pode colocar ela num vidro Você pode mostrar pra todo mundo Que linda é essa semente Mas no momento que você semeia Você perde o controle total dela E quando ela começa a germinar Significa que ela foi totalmente destruída E aí ninguém tá vendo mais Quem tem que acontecer isso É o nosso eu E quem que tem que entregar Eu e você Eu e você E quando nós semeamos aquilo que é corruptível Nós vamos colher daquilo que é incorruptível Quando nós semeamos em Deus Aquilo que representa todo o nosso ser Nós vamos receber dele A vida dele Mas nós temos que entender Que esse crescimento Ele acontece num deserto Ele acontece onde não tem ninguém vendo Ele acontece onde a gente perde controle É nesse lugar que acontece o crescimento Satanás lá no Éden Chega pro homem e diz o seguinte Chega pra mulher, né, na verdade E diz o seguinte O que foi mesmo que Deus disse Você não pode comer de nada Satanás começa a distorcer a palavra de Deus E Eva para pra ouvir a serpente E aí quando ela Essa conversa, né Com a serpente O que que aconteceu? Aconteceu que A serpente foi lá e fez uma proposta Me entrega o eterno Que eu te dou aquilo que é temporário Entrega o teu relacionamento com Deus Que eu te dou a condição de competir com Deus Porque Adão e Eva já eram feitos Segundo a imagem Segundo a semelhança de Deus Mas tinha um segredo Tinha um segredo tão poderoso ali Tinha a vida de Deus neles Todos os dias eram liberado Vida de Deus sobre eles Mas a serpente chega e diz o quê? Qual era a proposta? Eu te dou poder aqui embaixo Me entrega o que é eterno E até hoje Até hoje A grande, né O grande desafio nosso É não entregarmos Aquilo que é eterno Por aquilo que é temporário Até hoje A ideia de Satanás É realmente tirar de nós A vida eterna E colocar a gente Dentro desse sistema de mundo Mas o Senhor está chamando Homens e mulheres corajosos Que queiram crescer no deserto Queiram crescer onde não tem ninguém vendo E aí ele diz assim Então Ele foi submisso Ele aprendeu Por aquilo que ele sofreu E uma vez aperfeiçoado Ele tornou-se a fonte de salvação eterna Para todos que obedecem Sendo designado por Deus Sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Quando Jesus obedece ao Pai E Jesus ele se submete ao Pai Entregando a sua vida Clamando com alta voz Com lágrimas Com lágrimas Com súplicas Para que o Pai Pudesse livrá-lo da morte Salvá-lo da morte E o Pai o salvou Três dias depois do sepultamento O Espírito Santo foi lá E trouxe Jesus Ele se entregou como semente Ele se entregou como trigo Que não queria ficar sozinho Mas ele morreu E porque ele morreu Ele pôde trazer através dele Filhos e filhas Parecidos com ele Para o Pai Esse negócio que não dá para entender Esse crescimento que não dá para entender É um crescimento que torna você Não simplesmente um servo de Deus Mas torna você um filho de Deus Com mesmo DNA de Deus E é disso que O Senhor está chamando a igreja Nesses dias Vamos passear um pouquinho Vamos lá para Jó Vem comigo Você está aqui na igreja? Sim Você quer crescer? Sim Ele disse assim Cristo não tomou sobre si Essa glória Mas o Pai disse para ele Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Esse processo De entrega Esse processo De você colocar a tua vida Nas mãos do Senhor Esse processo De morrer Para a nossa velha criatura Esse processo De dizer Todos os dias Somos entregues A morte Por amor ao Senhor Esse processo Traz sobre a minha vida E sobre a tua vida O DNA de Deus Agora vamos Andar aqui um pouquinho Jó capítulo 2 Capítulo 2 O que que estava acontecendo aqui Gente Jó já tinha Perdido toda a riqueza Novamente O que Satanás Estava querendo É que Satanás Perdesse Ou melhor Que Jó Perdesse A vida dele Em Deus Então ele foi lá E diante do tribunal De Deus Vai lá e fala assim Tira tudo dele E aí ele vai te amaldiçoar Aí ele foi Recebeu essa permissão E Tirou tudo da vida de Jó Toda a riqueza Tudo Filho Tudo A esposa ficou Mas a esposa fez o que Para ele Amaldiçoou o teu Deus E morre Não era muita ajuda Naquela hora Aí Chega o momento Que Satanás Tira tudo E Jó Não pecou Não pecou Contra Deus Aí ele vai lá E fala assim Agora eu já sei Mexe na pele dele Mexe na pele dele Porque um homem Entrega tudo Que tem Pela sua própria vida Satanás coloca ali Uma requisição Diante de Deus Contra Jó Mexe na vida dele Novamente Nunca esqueça Que nós estamos falando De semente Cheira Mexe Mexe Na pele dele Lembra da semente Quando ela começa a germinar O que que acontece? A primeira coisa que sai A pele Mexe nisso Porque quando você mexer nisso Quando o senhor mexer nisso Ele vai amaldiçoar você Na sua cara E aí ele foi lá Então teve permissão De mexer Presta atenção Você sabe Que Satanás É o pai da mentira Não sabe? Mas diante de Deus Até o pai da mentira É obrigado A falar a verdade Então ele não estava Mentindo Diante de Deus Ele estava colocando Uma requisição Legal Diante de Deus Debaixo de lei E fala uma coisa Para mim Fala para mim Se aquilo que você tem De maior valor Não é o teu eu Por que que entramos Em confusões? De onde vem As discórdias? De onde vem As contendas? De onde vem As competições? De onde vem A inveja? De onde vem Os ciúmes? De onde vem Tudo isso? De onde vem Os adultérios? De onde vem A prostituição? De onde vem A idolatria? Se não Na supervalorização Do nosso eu Quantas pessoas Saem de relacionamentos Saem de casamentos Saem de igreja Abandonam ministérios Não por outra coisa Porque o eu Foi ferido A supervalorização do eu Satanás coloca isso Em pauta No tribunal celestial Mexe nisso E eu garanto Que ele vai te amaldiçoar Como é que nós Estamos hoje Como igreja do Senhor E presta bastante atenção Quando eu falo igreja do Senhor Eu nunca me coloco pra fora Nunca me coloco como juiz Eu prefiro estar numa igreja Que está sendo transformada Pelo Deus vivo Do que estar do lado de fora Criticando Então dentro da igreja Do Senhor Jesus Cristo A qual nós fazemos parte Somos membros Quantas vezes queridos Nós estamos Lutando 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 Não é por causa Do nome de Jesus Mas é por causa Do nosso nome Da nossa reputação E Satanás colocou isso Num tribunal Celestial Isso sobe Muitas vezes Nós estamos fazendo Coisas aqui Queridos Que não Não sobem Mas a atitude Do nosso coração Ela sobe É esse lugar Que ninguém vê É esse lugar Escondido É o nosso coração Onde o homem Não vê Minha mãe Ela sempre gosta De falar Esse negócio Ela diz assim O coração do homem É terra Que só Deus anda O coração Ninguém vê A motivação Ninguém vê Mas esse lugar É totalmente Aberto Diante das regiões Celestiais Aí você fala assim Não, mas espera aí Satanás É Não é onisciente É só Deus Que sabe o que está aqui dentro Deixa eu te dizer um negócio Ele não é onisciente Mesmo não Mas ele estuda O homem Desde a fundação Ele estuda Você acha que ele chegou Lá pra Eva De qualquer jeito Não Ele estudou Ele estudou E você acha que ele chega Pra mim Pra você De qualquer jeito Não Ele estuda Você acha que ele chegou Pra Jesus E eu estou falando Jesus na terra Jesus homem Ele foi tentado Por Satanás Não foi? Você acha que Se não fosse tentação A Bíblia ia dizer Jesus foi tentado Não Foi uma tentação Eram valores importantes Para o homem Jesus A única diferença é Que ele não caiu Em tentação nenhuma Mas ele foi tentado E foi tentado por quê? Porque Satanás conhecia O coração de Jesus Não Ele estudava Ele estuda o homem E uma das coisas Que ele entende A respeito do homem É a supervalorização Do eu Supervalorização Do eu Por isso que Quando o Senhor Nos ensina Sobre amar Ele fala assim Ama o Senhor Teu Deus Acima de Todas as coisas Com toda Tua força Com todo O teu entendimento Coloca o Senhor Em primeiro lugar Busca o Senhor Em primeiro lugar Coloca ele Como primazia Da tua vida Porque se você Colocar ele No lugar certo Você também Vai estar no lugar certo E o teu próximo Vai estar no lugar certo Tirou Deus Tirou Deus No meio Dá errado Mas Deixa eu te dizer Uma vez Um pastor Ele foi viajar Com a família E antes de viajar Com a família Ele pegou E deixou O freezer Abastecido Ele foi lá E fez uma compra Colocou carne Colocou tudo lá E foi viajar E aí Quando ele volta A casa toda fechada Tinha bicho Para tudo Contelado Por quê? Porque enquanto Ele estava viajando Houve uma queda De energia E a carne Toda Estragou Pergunta A casa Estava fechada O freezer Também De onde Vêm esses bichos? O cheiro De carne Podre Atrai Os bichos Esse lugar Que ninguém Vê Chamado Nosso coração Se não For entregue Na mão Do Deus Viva Ele está Exalando O cheiro De carne Podre E os bichos Vêm São atraídos Mesmo Que está Tudo fechado Mesmo Que Satanás Não é Onisciente Mas ele Ele sente Cheiro Sente Cheiro Por isso Que o Senhor Disse Vocês são O bom Perfume De Cristo O mundo espiritual Incente Perfume O mundo espiritual Percebe O cheiro E é É hora De cuidarmos Daquilo Que o homem Não vê É hora De lançarmos As nossas vidas Diante Do Senhor E aqui E aqui Os três amigos Os três amigos De Jó Se reúnem Porque ficaram Sabendo O que estava Acontecendo E falam assim Vamos lá Vamos visitar Jó Vamos lá Consolar Jó E aí E aí E aí esses três amigos Estão indo Juntos Para consolar Jó E quando eles Olham Jó De a distância Eles não conseguem Reconhecer Lembra da semente? Uma vez que ela É plantada Sai a pele E ela é Destruída Ela não fica Mais bonita E Jó Estava sendo Destruído Jó Não tinha Mais a mesma Aparência E é disso Que a gente Não gosta É dessa Exposição Que a gente Não gosta Eu vou Falar uma coisa Para você Que o Senhor Tem colocado Um peso No meu coração Nós estamos Vivendo dias Terríveis Como igreja Do Senhor Jesus Coisas que estão Acontecendo Conosco Igreja Do Senhor Jesus Nós estamos Nos tornando Uma igreja triste Nós estamos Nos tornando Uma igreja Depressiva E ainda Com muito pesar Eu digo E estamos Cometendo Do suicídio Sendo Igreja Do Senhor Jesus Cristo E por que Tudo isso Queridos Um suicídio Não é planejado Da noite Para o dia Uma depressão Profunda Não acontece Da noite Para o dia Uma tristeza Profunda Não acontece Da noite Para o dia Isso Isso são Coisas Que vão Crescendo 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 E está Crescendo onde? Muitas vezes Está crescendo Dentro de nós Nós somos E aqui E aqui eu vou usar O nome Dessa igreja Que é lindo Família Cristã E o desejo De Deus Um dia Foi expresso Ele chama Abraão E fala assim Em ti serão Benditas Todas as Famílias Da terra Desejo De Deus É família Deus Começou Israel Com uma Família Deus Olha pra mim Pra você E diz o que? Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e tua Casa Tu e tua Família Deus Ama Família Mas o que Que nós Estamos nos Tornando? O que Que está Acontecendo Dentro Das nossas Casas? Como Que está A gente Por dentro? Muitas Vezes Por Ministrar Pessoas Aconselhamentos Nós Entramos em Choque Muitas Vezes Porque As vezes Nós Acabamos De ver Uma foto Que foi Tirada E postada Na rede Social De um Casal Abraçado Sorrindo E Na mesmo Momento Enquanto a Foto Está sendo Postada Nós estamos Recebendo Telefonemas Dizendo Do mesmo Casal A nossa Casa Está Um Inferno Então Tem coisas Aparecendo Do lado De fora Que não Tem nada A ver Com o que Está Acontecendo Lá De dentro Nós Estamos Ouvindo Casos De pessoas É O esposo Matou A esposa Espancou Matou Mas Antes Se nós Olharmos Lá Nas redes Sociais Desse Mesmo Casal Nós Vamos Ver Que Dias Antes Eles Estavam Lá Em Lua De mel Eles Estavam lá Tirando Foto Estava Junto A família Linda Todo mundo Sorrindo Nós Temos que Prestar Atenção Que Do lado De fora Está Acontecendo Uma Coisa E do Lado De dentro Está Acontecendo Outra Mas Por que Queridos Nós Não Gostamos Dessa Coisa Feia Então Nós Cobrimos Mas Nesse Momento Aqui Jó Ele Estava Irreconhecível Irreconhecível E a gente Fala Assim Não Eu Não Quero Isso Para Mim Eu Não Quero Isso Para Mim Muitas Vezes Muitas Vezes Nós Queremos O Resultado Queremos Ser Livres Mas Não Queremos Lidar Com Pecado Que Está Aprisionando Queremos Glória De Deus Mas Não Queremos Lidar Com A Justiça Queremos Um Avivamento Para A gente Pular Para A gente Aumentar O Número De Membros Da Nossa Igreja Mas Não Queremos Não Queremos Fazer O Que O Nosso Mestre Jesus Fez Gritar Chorar Em Voz Alta Para Aquele Que Pode Salvar A gente Da Morte Não Queremos Isso Hoje Hoje Há Cursos De Como Fazer Igreja Crescer E Eu Quero Te Dizer Quem Faz Igreja Crescer Para O Crescimento Ser Reconhecido Lá Em Cima Só Tem Um O Nome Dele Se Chama Espírito Santo Espírito Santo Não adianta Fazer Curso Não adianta Fazer Curso Porque Nós vamos Provocar Um Crescimento Fora E por Por isso Eu disse Pastor Eu amei Esse Tema Crescendo No Deserto Porque Esse Crescimento No lugar Que Não Tem Ninguém Esse Crescimento Ele Tem Respaldo Lá Em cima A A Bíblia A Bíblia A Bíblia fala De João Batista E a Bíblia diz Assim Que ele Se Robustecia Ele Vivia No Deserto Até O dia De ser Apresentado Para Israel Ele Cresceu Ele Pôde pregar Arrependimento Porque ele Cresceu Onde Ninguém Via Então Nesse Momento Que Jó Está Terrivelmente Aqui Ninguém Reconhece Ele Os Amigos Que foram Para Consolar Sabe O que A Bíblia Diz Que eles Começaram A chorar Em voz Alta Porque Não Conseguiam Reconhecer Jó Eles Estavam Muito Tristes De ver O amigo Dele Deles A Bíblia Diz Então Que Depois Disso Depois Desse Choro Eles Sentam No chão Com Jó E fica Lá Com Jó Sete Dias Em silêncio Sete Dias Em silêncio Sete Noites Em silêncio Ninguém Fala Nada Mas Olha Depois De sete Dias Jó Abre A boca E Aí Você Vai Falar Assim Que Coisa Horrível E Eu Vou Dizer Para Você Tem Coisa Que Para Ficar Bonito Tem Que Ficar Feio Primeiro É melhor Abrir a boca E colocar Diante do altar Aquilo que Está sangrando Aqui dentro É melhor Abrir a boca E colocar Diante do altar De Deus Aquilo que Está feio Aqui dentro Grita Grita Chora Em voz Alta Aquele que Pode salvar Tua alma Da morte Grita 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 É tempo De derramar Os nossos Corações É tempo De rasgar Os nossos Corações Não mais rasgar As nossas vestes Não Mas rasgar Os nossos Corações Nós nos Tornamos Insensíveis Nós nos Tornamos Insensíveis Nós queremos Resultados O que Que é Importante Hoje Para a gente Nós estamos Realmente Nos importando Se a pessoa Está indo Para o céu Ou a gente Está mais Feliz Se a pessoa Está lá Enchendo um banco Da igreja Onde nós Paramos E eu falo Isso Não julgando A igreja Eu sou Igreja Mas o Senhor Está dizendo É hora De crescer No lugar Certo O que Foi que Ele fez Com Jesus O filho O homem Quando Jesus Foi Batizado O Espírito Santo Pousou Sobre Ele E a gente Fala Que delícia É isso que Eu quero Para a minha Vida Eu quero O Espírito Santo Pousando Sobre a Minha Vida Mas olha Só Naquele Momento Não adiantava Somente Ter o Espírito Santo Pousando Sobre Ele Jesus Precisava Ter algo Que o Pai Queria Entregar Para ele E sabe O que Que é isso? Autoridade espiritual E autoridade espiritual Querido Não é De outro jeito Não É se rendendo Se submetendo E onde é Que a gente Se submete Onde é Muitas vezes Quando a gente Fala Quando a gente Fala Vocês estão Comigo? Amém? Muitas vezes Quando a gente Fala de Submissão A gente Fala de Adoração Por exemplo Vamos adorar Ao Senhor Mas sabe Qual que seria Mesmo Para a gente Entender Adoração Rendição Seria mais ou Menos assim O que é Que você faria Perdão Porque eu vou usar Um exemplo feio Agora Pode ser? Tudo bem? Rendição Seria mais ou menos O que uma pessoa faz Se tiver um bandido Com uma arma Pontada na cabeça O que que essa pessoa faz? Se rende Não ousa nem se mexer Se rende Eu disse que o exemplo Era feio Mas é só Para a gente Entender O que é rendição É só Para a gente Entender Que o Senhor Está chamando Alguém Que pare De espernear E deixa Ele ser Deus Ai não Aqui não pode Tocar Não Nisso não pode Não faz tudo Mas nisso não pode Mexer Nisso não pode Mexer Deixa ele mexer Porque ele vai Consertar tudo Que está quebrado Ele vai Restaurar as ruínas Ele vai trazer Avivamente Sobre as nossas vidas Ele vai restaurar Os nossos corações Mas se a gente Permitir Se a gente Permitir Jó Queridos Até então Considerado Por Deus Como um homem Íntegro Diante da lei Íntegro Diante da lei Cumpria Todos os sacrifícios Diante da lei Não tinha Nenhum problema Com Jó Mas a lei Não pode salvar O homem Porque a lei Cuida do que está Do lado de fora A lei Só Só vai punir Se for Algo Evidente Mas a lei Não mexe No que está Lá dentro E só Quando o poder De Deus Mexe lá Dentro De nós Que o nosso DNA É mudado Deus não Desejou Ter servos Na terra Deus desejou Ter filhos Na terra Filhos Filhos Então Jó É transportado Por Deus Desse lugar Onde Estava tudo certo Do lado de fora Mas do lado de dentro Não estava Deus Transporta Jó Para um lugar Onde do lado de dentro Vai ser cheio Da luz Da glória De Deus E aí a vida dele Realmente vai mudar E Deus está nos chamando Para esse lugar Crescer no deserto Significa crescer Onde o homem Não está vendo Onde o homem Não tem alcance Mas para mexer Nesse lugar Vamos lá Então depois que ele ficou quieto Estava tudo lindo Até então Ele nem pecou Com os lábios Mas depois de sete dias De silêncio Ele abre a boca E quando ele abre a boca O que ele faz No capítulo 3 No versículo 1 Está escrito Depois disso Jó abriu a boca E amaldiçoou O dia do seu Nascimento Amaldiçoou Não precisava Não precisava mais Ter inimigo Ele já se tornou O seu próprio inimigo E o que que estava Aqui dentro dele então Só estava sendo exposto O que A supervalorização Do eu dele A ser destruído Não Ah não Isso não dá Até então Esse era o homem Que fazia sacrifícios E todos os sacrifícios Na lei Querido Ele só cobria pecado Ele não tirava pecado Agora Diante das regiões Celestiais Lembra da mosca Que entrou lá No freezer do pastor Lembra do pastor Que chegou E a casa dele Estava empesteada Agora O freezer De Jó Estava exposto Estava tudo exposto Estava cheirando mal Aquilo que O seu coração Estava cheio Agora Começa A sair Pela sua boca O freezer Abriu A carne podre Está dando Para sentir Ele começa A maldiçoar E aí A primeira coisa Que ele fala O que que é Agora Eu bem poderia Estar deitado Em paz E achar repouso Sabe o que que ele Estava querendo Ele estava querendo morrer Queridos A supervalorização Do nosso eu Quando nós Recebemos Pancada No nosso eu E esse eu Está supervalorizado Ah querido Essa hora Da semente Ser arrebentada Nós vamos Desejar o que? Desejar morte A gente quer se livrar Daquela aflição E muitas vezes Quando a gente Está querendo Que Deus Só Traga o resultado Mas não queremos Passar pelo processo É aí onde mora O maior perigo Maior perigo Porque nós Porque nós queremos Rejeitar a aflição Mas queremos Segurar o pecado Teve um dia Que Deus Chega para Saúl E fala assim Saúl O teu reino Está rasgado Acabou Saúl já sabia Deus já tinha Rejeitado ele Acabou de rejeitar ele Mas sabe o que ele fala Para Samuel Dá para manter Só agora As honras Diante do povo Diante de Deus Ele já sabia Deus me rejeitou Diante de Deus Ele já sabia O meu reino Não existe mais Mas ele queria Manter a mesma Pose Diante dos homens Nós estamos Vivendo dias Hoje Com a igreja Que as pessoas Estão saindo Das suas igrejas Procurando outras Pessoas distantes Desconhecidas Para confessar Um pecado E por quê? Porque elas dizem assim Eu não vou confessar Na minha igreja Porque senão O meu pastor Vai tirar o microfone Da minha mão Preferem Preferem mostrar Algo bonito Para os homens Verem E eu quero te dizer Todo crescimento Que não é Pelo Espírito De Deus Vai ser Cortado Todo crescimento Que Deus Não reconhece O DNA Vai ser Destruído Então muitas vezes Quando Deus Começa a mostrar O que está Dentro de nós Quando Deus Começa a nos Confrontar É hora De se render É hora De deixar Ele ser Deus E mexer Naquilo que está Sujo Dentro de nós É a falsa A falsa Ideia Que a igreja Ela tem que ficar Toda bonitinha Do lado de fora Isso tem levado Muita gente Para o inferno É dito que Uma das orações Que tem levado Muita gente Para o inferno Sabe qual é? Quem quer Jesus Como Senhor Levanta sua mão E vem aqui na frente Essa oração Essa oração É dito que Esta oração Tem levado Muita gente Para o inferno Nos nossos dias Sabe por quê? Porque se entende Que é só levantar a mão E dizer Jesus é Senhor Da minha vida E depois continua Vivendo do mesmo jeito Que vai dar tudo certo E não é isso Jesus Cristo É Senhor E quando Ele é Senhor Ele vai dominar Quando Ele é Senhor Ele vai dizer Se o trigo Caindo na terra Não morrer Ele vai ficar sozinho Ele vai trazer a gente Para sair Da aparência E deixar o nosso coração Ser tocado O nosso coração Ser transformado Aí sim vai começar A acontecer um crescimento A semente Ela vai cair na terra Ela vai germinar E aí Dormindo ou acordado O homem não sabe Como vai acontecer Mas vai crescer Isso se chama Reino de Deus Isso se chama Reino de Deus Deus não vai somente Paralisar Os nossos comportamentos Errados Deus vai tirar A vontade Que nós tínhamos Pelo pecado Querido Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Jó então Ele Começa a desejar A morte Ele fala o seguinte Assim Olha Eu não tenho paz Eu não tenho tranquilidade Falando do dia dele Eu não tenho paz Eu não tenho tranquilidade Eu não tenho descanso Somente inquietação E quando vai dormir O que que acontece Tenho sonhos perturbadores E muitas vezes Nós estamos desse jeitinho Mas do lado de fora A gente fala Paz do Senhor Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Como que você está Como que você está Na benção Irmão Está uma maravilha Jesus Cristo Nosso amado mestre Aqui na terra Clamava Gritava Com voz alta Chorando Ao pai Que podia Salvá-lo Da morte Teve um dia Que Jó Ele Saiu desse lugar Ele saiu desse lugar Onde Ele Ele só conseguia Se amaldiçoar Os amigos dele Chegaram e começaram A falar pra ele Mais ou menos assim Vai ver que você Não cuidou das viúvas Por isso Você está passando por isso Ele disse Cuidei Talvez você não cuidou Dos órfãos Cuidei Os amigos dele Começaram a Trazer palavra Pra ele Mas ele era um homem Que sabia Da palavra também E ele então Refutava com a palavra Sabe aquele dia gente Que as pessoas Estão dizendo assim Você ora Já orei Lê a Bíblia Já li E parece o que Parece que a gente Está se tornando Certinho E Deus está atrasado E Deus não está fazendo A parte dele Deixa eu te dizer Se você É semente Você já está Plantado No reino Ou você está Olhando o reino De fora Hoje é um dia De tomarmos decisão Hoje é um dia De nós decidirmos Se queremos crescer Pra Deus Ou queremos crescer Aqui nessa terra Porque todo o crescimento Que Deus Não Respalda Vai ser destruído Jó sai desse lugar Os amigos dele Começam a falar com ele Ele Manda todo mundo Ficar quieto Mas chega uma hora Que ele Fica quieto E agora Quando ele Fica quieto O nome do Senhor Começa a ser exaltado E nessa noite Eu quero declarar Pra você Assim como tinha Algo Da parte de Deus Pai Pra Jesus Pra que ele Recebesse um nome Que está acima Que está acima De todo nome Deus tem um nome Pra você Deus tem um nome Pra esse ministério Família Cristã Família Cristã Família Cristã Não é Família de rede Social Que do lado De fora Tá tudo lindo Mas pro lado De dentro Tá terrível Família Cristã É aquela Que do lado De dentro Tem choro Tem rogos Aquele que pode Salvar De verdade A expectativa Todinha No Senhor Jó Começa a ouvir Da grandeza De Deus E aí Deus chega Então pra ele E fala Ei Jó Você entendeu Jó Olha pra ele E diz assim Deus Eu tava no lugar Onde eu só Ouvia A tua voz Mas agora Os meus olhos Estão te vendo Deus Eu chego Nesse lugar Agora E onde é Que os olhos Dele tá vendo Onde é Que os olhos De Jó Podem contemplar Os olhos De Deus Também é nesse lugar Que não tem Ninguém vendo Nesse lugar Ele diz assim Olha Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora Os meus olhos Te veem E quando os meus olhos Te veem A primeira coisa Que eu faço É me arrepender Primeira coisa Que eu faço É me arrepender A primeira coisa Que eu faço Senhor É saber Que eu não sou Nada sem o Senhor Quando os meus olhos Te veem E eu quero te perguntar Hoje Querido Onde você tá Onde você tá No natural Estamos todos aqui Diante da Na casa do Senhor No natural Estamos todos aqui Ouvindo a palavra De Deus No natural Estamos todos aqui Diante da presença Do Senhor Mas eu quero te dizer Um dia O arrependimento De um homem Lá em cima No céu Soou com gritos E esse homem Teve a vida dele Transformada Sabe quem foi ele? Isaías A Bíblia diz assim Que Ele viu a glória de Deus E quando ele viu A glória de Deus Ele falou assim Ai de mim Porque eu sou um homem De impuros lábios E agora os meus olhos Viram o Senhor Ai de mim Eu habito no meio De homens de impuros lábios Eu sou um homem De impuros lábios Esse é o meu mundo Esse é o meu contexto Mas o que que a gente aprendeu Fora do reino Não, não, não Isso é impossível Se você está na igreja Está tudo certo com você Mas no reino de Deus Quanto mais você chega Perto dele Mais você vai ver Que você precisa Se arrepender Mais você vai ver Que você precisa De fogo Isaías Ele grita Ai de mim Eu sou um homem De impuros lábios Ele estava diante Da glória E nós estamos Querendo o resultado Nós queremos A glória de Deus Mas não queremos Passar pelo processo De um anjo Ter que descer E colocar fogo Nos nossos lábios Queimar mesmo Queimar Tem gente que ainda Diz assim Olha Eu só falei Um palavrão Porque o fulano Me provocou Não, não foi porque O fulano provocou É porque o palavrão Estava lá dentro Guardado As vezes a gente Está brigando Com o fulano A gente está brigando Com o fulano Que provocou a gente E que liberou Um palavrão Da nossa boca Na verdade a gente tem Que dar graças a Deus Por esse fulano Que provocou Porque se tinha Um palavrão guardado Já estava na hora De sair Estava na hora Da gente ver O problema queridos É que nós Nós sempre vamos Colocar o problema Nos outros Quem lembra de Ana? Você me dá mais um minutinho? Pode ser, pastor? Quem lembra de Ana? Ana que era estéreo Clamava por um filho Lembra dela? A Bíblia diz o que? Que tinha penina, né? E a penina fazia o que? A penina irritava a Ana Todos os dias Não era assim? Todos os dias Todos os dias A Bíblia diz que Ana Ficava irritadíssima Mas o que que ela fazia? Ela deixava de ir no templo? Não Ana ia pro templo Mesmo irritada O que que era isso? O mundo espiritual todinho Estava vendo O que que estava vendo? Estava vendo uma mulher invejosa Irritada Estrestada Não adianta Fazer sacrifício Quando foi que E ela não estava Orando também? Você acha que Ana Ela não clamava a Deus? Ela conhecia Deus Você acha que ela não estava Orando pra Deus Dar um filho pra ela? Pra acabar com o próprio? Lógico que ela estava orando Lógico que ela clamava Mas Deus ouvia? Deixa eu te dizer, querida A gente tem que entender Esse negócio De crescer no lugar Que ninguém vê Porque tem muita oração Que está travada Não é porque A gente não está orando É porque o nosso coração Está falando uma outra coisa E isso está subindo lá em cima Como gritos Gritos de uma invejosa Gritos de uma mulher estressada Gritos de uma mulher mentirosa Não é? Mas ela orava Mas não tinha oração Sendo respondida Mas teve um dia Teve um dia Que ela entra no templo E ela rasga o coração E ela começa a orar De uma tal forma Que nem o sacerdote Conseguiu entender Ele nunca tinha visto Uma oração daquela Nunca tinha visto Nunca tinha visto O jeito que ele conseguiu Descrever como parecia A oração de Ana Ele pensou assim Ela está bêbada Só pode ser Só um bêbado Faz o que ela está fazendo Da mesma maneira Que pensaram lá em Atos 2 Eles estão todos bêbados Porque uma oração Que a terra ainda não tinha visto E eu quero te dizer Querido Quando você entra Nesse lugar Que você começa A aclamar o Deus vivo Até a tua oração Vai ser uma oração Que ainda não foi vista Na terra Essa oração Que toca lá no céu E aí o que que acontece A penina Que parecia o que? Parecia um demônio Dentro de casa Sim ou não? Verdade Parecia um demônio Parece que a mulher Endemoniada Todo dia Irritando Ana Sabe o que o nome Penina significa? Pérola Na verdade Na verdade A bondade de Deus Foi tão grande com Ana Que colocou uma pérola Na vida dela Todos os dias Pra provocá-la A ir nesse lugar de verdade Encarar Que ela era invejosa Que ela era mentirosa Irritada Estressada Pra ela entender Que as orações dela Não iam ser respondidas Nunca se ela continuasse Daquele jeito Ela precisava De Penina Sabe o que é isso? Penina Ela foi uma pérola Usada por Deus Pra essa semente Chamada Ana Que estava Aparentemente Linda Que o marido dela Dava até duas porções Pra ela De tudo Essa semente Tinha que sair Desse lugar Bonitinho E morrer E morrer Mas quando morreu Veio Samuel E depois Veio mais cinco A esterilidade Foi quebrada A glória de Deus Veio sobre a vida dela Ah querido Não pense que eu vim aqui Provocar você Em cima de um pedestal Eu não estou Em cima de um pedestal Hoje mesmo Eu estava falando Com uma pastora Aqui de Bauru E eu disse assim Pra ela Eu estou Impactada Por aquilo que o Senhor Está revelando Nos nossos dias E todos os dias Pra mim A partir desse dia Que Deus me deu Essa palavra Tá sendo mais uma oportunidade Pra eu me arrepender Cristo não tomou Essa glória Pra ele O Pai Entregou E quando o Pai Entregou essa glória Ele disse assim Hoje eu te gerei Hoje eu te gerei Deixa eu Pensa lá na Ana Era invejosa Estressada Mentirosa E que ficava no templo Fazendo sacrifício Orava Diariamente Só que dentro dela Era outra história Mas quando ela morre Pra ela mesma Deus vai lá e cobre ela De glória E aí diz assim Agora sim Você parece comigo Agora você parece comigo Agora a tua oração Subiu ao céu Agora as barreiras Que seguravam a tua oração Caíram por terra Agora você conseguiu Atingir o céu Porque agora você foi verdadeiro Porque agora você foi verdadeiro Agora você rasgou teu coração Agora você trouxe no altar Aquilo que é verdade E por causa disso A tua oração vai ser respondida É este o mesmo Deus Que chegou pra Isaías E disse assim Agora sim Isaías Ele já estava acostumado Ele já estava acostumado Esse era o mundo dele Ele disse Os homens que moram Junto comigo São homens de impuros lábios Esse é o meu mundo Essa é a minha mentalidade Eu sou um homem De impuros lábios Eu sou assim Eu moro nisso Esse é o meu mundo Mas ele disse Ai E esse ai É de dor Essa dor Pelo pecado Subiu nas regiões celestiais E foi favorável Aí o que aconteceu A glória veio sobre ele E ele foi transformado E ele foi liberado por Deus Ele foi o profeta Que anunciou Jesus Cristo Porque ele recebeu glória O Senhor está querendo Liberar a glória Sobre a tua vinda O Senhor está querendo Desatar Orações Que estavam presas Paralisadas Muitas vezes a gente está dizendo O céu está de bronze Parece que Deus não me ouve Querido Na verdade Deus ouve Mas nós temos que saber O que é que Nós temos liberado Para o céu Porque o céu Responde a terra O céu responde a terra Deixa eu te dizer O Espírito Santo Estava lá Esperando Jesus Verdadeiramente Estar morto Três dias Era o suficiente Para todo mundo Entender Ele está morto mesmo Está morto mesmo Então está morto Agora o Espírito Santo Vem No tempo certo Na hora certa Ah esse crescimento E a gente não entende O tempo de Deus A gente não entende Mas Deus está dizendo Para a tua vida hoje Eu visito você Naquele lugar Que ninguém vê Eu acho você Naquele lugar Que ninguém vê Eu libero a vida Sobre você No lugar que ninguém vê Eu ressuscito você Deixa Deus te achar No lugar secreto Deixa Deus te achar No lugar secreto Mas quando ele te achar No lugar secreto Querido Responda a Deus Do jeito de Deus Porque o que é Que Deus tem falado Conosco Deus tem dito assim Olha as palavras Que eu vos digo São Espírito e vida A minha palavra Liberada sobre você É uma palavra de fé É a mesma que eu fiz Usei para construir Todo o universo É a mesma palavra É assim que eu falo Com você Diz o Senhor Mas como é que você Me responde Como é que você Me responde Eu sou o Deus Que te criei Eu sou o Deus Que te formei Eu sou o Deus Que te constituí Eu sou o Deus Que te abençoou Eu sou o Deus Que te dou livramento Quando você vê E quando você não vê Eu sou o Deus Que fala com você Durante o dia Durante a noite Eu falo com você Em sonho Eu falo com você Em visões Eu falo Eu falo Mas como é Que você fala comigo Quais são as palavras Que sobem Diante do mundo espiritual Porque eu vou dizer Um negócio querido Muitas palavras Que nós falamos Enquanto está um monte De gente vendo Nem todas elas Estão subindo Porque se tem uma coisa Que não entra Nas regiões celestiais É mentira Hoje nós somos Nós nos tornamos Uma igreja Que nós pegamos O nosso próprio corpo E dizemos assim Ninguém tem nada a ver Comigo Eu faço o que eu quiser Com o meu corpo Ninguém tem nada a ver Comigo Corpo é meu Deus deu pra mim E eu estou na graça E eu posso fazer qualquer coisa Porque eu sou Florzinha de Jesus Eu sou O cactos de Jesus Pros homens Mas outro dia eu ouvi Uma mulher Que ela se intitula Filha de uma entidade maligna E ela fala isso Com muito prazer E ela disse o seguinte Só dá um exemplo só Tá? Da questão de corpo Ela disse assim A tatuagem que eu tenho É de rena Não é verdadeira Porque a entidade que eu sirvo Não permite Porque o meu corpo É consagrado Ela se intitula Filha de uma entidade E ela diz Que ela não tem direito Sobre o corpo dela Porque o corpo dela É consagrado Mas O que que nós ouvimos Da boca de Deus A nosso respeito Ele diz Vocês são O templo Do Espírito Santo Acaso não sabeis Que não sois de vós mesmos? Nós ouvimos isso Mas o que que nós Entregamos pra ele Quais tem sido A nossa palavra Eu quero orar com você Nessa hora Mas eu quero te dizer Uma coisa Queridos Não esquece disso não Até Jesus voltar Existe um tribunal Celestial E o que sobe Nesse tribunal São palavras Verdadeiras E quais são As palavras Que saem da nossa boca E que tá subindo Lá em cima Porque aquilo Que a gente fala E que não é verdade Não sobe Então Se eu falar Que eu amo a Deus Mas eu não me submeto A Deus Esse amor não sobe Se eu falar Que o meu tempo Meu corpo é Tempo e santuário Do Espírito Santo Mas eu quiser fazer O que eu bem entender Com ele Essa minha palavra Não sobe O que sobe É que eu faço O que eu quero Lá em cima E isso É peso contra mim Deus tá querendo Responder Deus tá querendo Trazer crescimento Deus tá querendo Trazer milagre Deus tá querendo Se mostrar Como o mesmo Deus do passado Ele é o mesmo Ele não mudou Toda boa dádiva Todo bom Dom perfeito Vem do pai das luzes Em quem não tem mudança Nem sombra de variação Ele é o mesmo Ele quer se manifestar Mas querido Onde nós estamos Onde nós estamos O que tem pesado mais Eu quero te convidar Pra ficar em pé Em nome de Jesus Quero orar Pela sua vida O Espírito do Senhor Está aqui O Espírito do Senhor Ele tá sondando A nossa vida O Espírito do Senhor Quer trazer um crescimento Dentro de nós Quando Jó viu o Senhor Ele nem lembrou mais Dos amigos Que falaram coisas Que não eram certas Ele não pediu Pra Deus Se vingar Dos seus amigos Ele não pediu Nada disso Ele só disse Eu menosprezo A mim mesmo A mim mesmo Querido Começa a agradecer A Deus Começa a agradecer A Deus Até por aquela pessoa Que te irrita Porque você consegue Ver o que está Dentro de você Começa a agradecer A Deus Por aquela pessoa Que disse não Pra você E você pode ver Aquela raiva Que ainda estava Dentro de você Aquele ódio Que ainda subiu Aquela inveja Que ainda subiu Aqueles ciúmes Que ainda subiu Aquela incredulidade Que ainda subiu Começa a agradecer A Deus Porque querido Se não fosse o Espírito Santo A gente não consegue Ver nada de errado Em nós Ah, seja você Essa semente Que está sendo destruída Mas não está sendo Destruída em qualquer lugar Não Está sendo destruída Dentro do reino de Deus E no reino de Deus Quando ele chega E ele vê uma coisa Quebrada Ele fala assim Pode ficar tranquilo Eu vou Eu vou consertar Tudo que está quebrado Eu vou consertar Tudo que está quebrado Eu vou restaurar Tudo Eu vou restaurar Tudo na sua vida Nessa hora Querido Nessa hora Querido Se concentre No Senhor Olhe para o Senhor E diz Senhor Eu quero ser transformado Senhor Eu quero ser transformado Senhor É o noivo Que vai vestir a noiva É o noivo É o noivo Que vai vestir a noiva É o noivo Que vai coroar a noiva É o noivo Que vai encher a noiva De glória Não somos nós Não é esse o nosso trabalho O nosso trabalho É se arrepender O nosso trabalho É ser essa semente Que vai cair na terra Chamada reino de Deus E vai germinar Não sabemos como vai acontecer Mas vai vir o crescimento Esse crescimento É do Senhor Essa hora É a hora Do Espírito Santo É a hora Do Espírito Santo Chegar É ele Que adorna a noiva É ele Que coroa a noiva De glória É ele Que prepara a noiva Para aquele grande Encontro Com Jesus Abre o teu coração Querido Abre o teu coração Talvez agora Você tem que dizer Para o Senhor Senhor olha só Olha só Senhor Tem incredulidade Eu não estou conseguindo Mais crer Senhor amado Talvez você esteja aqui E você estava como Jó Pensando que o teu descanso É só quando você morrer Mas o Senhor está dizendo Eu sou o teu descanso Eu vou na tua frente Eu te dou descanso Talvez você está olhando Para dentro da sua vida Está vendo um caos Talvez você está vendo Um caos dentro da sua casa Mas eu quero te dizer Em nome de Jesus Traz esse caos agora Diante do altar do Senhor Rasga o teu coração Talvez você chegou aqui hoje Pensando Deus Deus quando que a minha vida Vai mudar Senhor quando que a minha casa Vai mudar Quando que o meu marido Vai mudar Quando que a minha esposa Vai se converter Deus quando que meus filhos Vão se converter Senhor eu não aguento mais Senhor transforma ele E o Senhor trouxe você aqui Porque ele está dizendo para você Eu quero transformar É você Deixa eu transformar você Deus falou com Jó No meio da tempestade Deus falou com Jó No meio da tempestade Deus está chamando aqui Um povo Que tira os olhos Da tempestade Comece a olhar Para o autor e consumador Da sua fé Deus vai encher você Querido Quando você tirar os olhos Das outras coisas Comece a colocar os olhos No Senhor Deus vai restaurar Deus vai restaurar Deus não deu esse nome Para essa igreja De qualquer maneira Não Essa igreja Vai ser constituída De famílias cristãs Recebe da glória de Deus Recebe da glória de Deus Deixa a tua oração Subir lá agora Deixa a tua oração Subir agora Talvez é um ai Que você tem que dar Talvez é um grito Que você tem que dar Talvez nessa hora A tua voz Não está nem conseguindo Ser totalmente expressa Mas querido Muitas vezes O volume aqui embaixo É diferente do volume Que está subindo lá em cima Se você misturar A tua oração com fé Ela sobe lá No altar do Senhor No tribunal A corte celestial Como gritos Deixa o céu ser abalado Pela tua fé Nessa hora Deixa o céu ser abalado Pela tua fé Nessa hora Tchau 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 Tchau